Os caras fizeram o gol, rapaz. Eu chorei pra caramba, não trundiu, não. A gente pensava que ia chegar o gol, em algum momento. Se eu te falar que a gente iria virar, fazer o gol aos 91 e virar aos 93, eu não pensaria isso. Da boa, cara, chorei pra caralho. E aí, rola a roubada de bola de Arrascaeta. E o resto é história. Aí sai o segundo gol, cara. Aí eu falo assim, o que aconteceu, cara? O que é isso, cara? O gol de Gabigol, ele não tem um grito. Ele é catártico. Ele é um grito que não sai. Sim, é o gol mais importante da história do Flamengo. Essa final de 2019, você assistiu ano? Quando você assistiu? Oi? Como é que foi assistir a final de 2019? Quando os caras fizeram o gol, rapaz, eu chorei pra caramba. Não trundiu, não? Chorei a ponta, rapaz. Eu acabei de tomar. Chutei, rapaz. Tomando brincadeira no primeiro jogo. Chutei pra caramba. Aí fui no banheiro. Eu falo a verdade, não tem gol, não. Fui no banheiro, todos me jantaram. Eu falei, porra, o que que foi, irmão? Você não falou? Todo mundo pulando, fizemos o gol. Eu falei, caralho, que porra. E aí, quando o Flamengo fez aquele gol, você falou, pô, agora tudo é possível. Ué, deixou o Mengão chegar na final, já era. Não tem como. Se deixar, pode ver que há muita luta pra chegar, mas quando chega, já era. Cante comigo, Mengão. É, eu tenho que até me arrepiar. Qual pra lá? Ui? Não tem como. Mexe. Então, até os 40 minutos, perto dos 40 minutos do segundo tempo, eu tô descendo a arquibancada que tem um setor de imprensa pra ir pra beira do gramado. Ali, do lado. E com o texto já quase pronto. Quase pronto. É reportagem no Jornal Nacional. 38 anos depois, o Flamengo bate na trave. Não dá. E aí, rola a roubada de bola de Arrascaeta. E o resto é história. O primeiro gol, eu tô do lado, de uma grade, pra descer pro gramado e medo da torcida do Flamengo. Quando acontece o primeiro gol, ele é um gol gritado. Mas o segundo gol, o gol de Gabigol, ele não tem grito. Ele é catártico. Ele é um grito que não sai. Um choro. Eu não lembro quem estava na minha frente. Era um cara imenso. Maior do que você. E ele segurava nos meus olhos. Você tá vendo? Você tá vendo o rango? Eu olho pro lado e vejo aquela curva. Tava impactante, assim. É... Cadê as pessoas em pé? Dezenas de milhares de pessoas deitadas, abraçadas. Incrível. Cara. É uma reação que elas... Enfim. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores em 2022, 23. Emendar um penta de Libertadores. Nada será pra essa geração como foi em 2019. Na minha história de jornalismo esportivo, é presencialmente uma das coberturas mais emocionantes. A emoção, a flor da pele. Esse jogo, a final, o Flamengo, a virada, os três minutos eternos, da maneira como foi. Ela é. E aí, a história do Jornal Nacional, ela é refeita de um jeito, sabe? Você tem que refazer ali. O seu talento. Pera aí. Até a pouco, o River tava sendo campeão. É. E agora? Três minutos depois, o Flamengo campeão. Desse jeito. O começo da outra reportagem não é o mesmo começo dessa reportagem agora. Isso aí. Já vai começar. Agora, tu vem com a carga dessa emoção. É. Desse cara que não chorou. Aliás, que só chorava e não gritava. Não comemorava. Se houvesse, como é que é aquele equipamento que mede ruídos? É, o rapaz. Desse milímetro, né? Enfim. É, o gritômetro. É. Foi muito maior, certamente, no primeiro gol. Andou, estou andando. E aí o Prato perde a bola pro Arrastaíto. Aí tu congela. Aí o cara da Comebol fala assim, vamos esperar aqui. Vamos esperar aqui. E eu no banco do Flamengo. Eu fiquei do lado do banco do Flamengo. Caramba. Aí, não, aí, antes de eu chegar, tem um negócio engraçado pra caceta. Antes de eu chegar ali, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele estava debaixo da Marquise. Aí eu fiz assim, tipo... Perdeu, hein, irmão. Aí ele fala assim, calma, eu estou aqui. Mas está aí o quê? Que jogo, não faz nada. Olha o Marcos Braz, né? Estou aqui. Mas que porra... Eu pensei, esse cara é louco, velho. Confiante. Estou aqui, calma. Eu falei, calma o quê? Eu pensei, calma. Bom, aí o cara da Comebol falou, mas vamos esperar aqui, porque tem um ataque pra gente não passar na frente do banco na hora do ataque, né? E aí eu estou aqui, né, cara? Pá, 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 pá. Gol. Eu falei, cara, gol. Gol do Flamengo. E aquela loucura com o banco dando... As pessoas dando cambalhotas no banco, massagista. E o Jesus querendo passar a instrução. E as pessoas pulando em cima do Jesus. Aquele cabelo louco. Que puta vida. Torcida enfurecida do Flamengo e tal. Um a um. Falei, prorrogação. Aí o cara da Comebol falou assim, Périco, volta pra trás do gol que vai ter prorrogação. Aí eu falei, ah, deixa eu terminar o jogo aqui. Agora já estou aqui, fica aqui. Depois eu vou lá. Aí fiquei ali. Aí saiu o segundo gol, cara. Cara, questão de um minuto, né? Aí sai o segundo gol, cara. Aí eu falo assim, o que aconteceu, cara? O que é isso, cara? Cara, uma decisão de libertadores. Final, primeira vez na história. Final única. O Gabriel. O cara que é o ítono da torcida. E aí tu olha assim, cara. Tu olha pra arquibancada, tu só vê gente chorando. Tu não vê gente gritando gol. É todo mundo falando. Na imagem, é gente chorando. É. Se você perguntar assim, Eric, descreve o que você viu. O que eu vi. Nunca vi tanto homem, tanta mulher, tanta criança chorando ao mesmo tempo. No estádio de futebol. Nunca vi. E era um choro assim, tipo... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Sabe assim, lágrima, lágrima, lágrima. As pessoas vermelhas. Tava um calor do caceta naquele dia. O estádio, muita terra subindo. Sabe, se algum roteirista fala assim, eu vou escrever um filme. Escrever assim, tu fala, meu irmão, muda. Essa porra não vai acontecer. Não vai ter isso. Meu irmão, tá inventando. 0-0-7, né? Isso aí não tem isso, cara. Isso aí é a história de super-herói, não tem isso em futebol. E foi isso, assim, cara. E tu olhava as pessoas chorando, mas chorando, mas assim... Cara, assim... Fundo, né? É bonito de ver o que o futebol mexe com as pessoas, cara. É a parte mais bonita do jogo é isso, cara. É quando um lado se emociona desse jeito, assim, que era uma emoção muito genuína, muito, assim, lá de dentro, assim. Sabe, é... Visceral. Foi uma comemoração de gol, assim, da torcida visceral. Não era só uma comemoração de gol. Era algo que tava entalado, assim, sei lá, 40 anos, vai. Isso aí, isso aí. De gente que só ouviu falar, de gente que viu há muito tempo, de gente que queria ver com o filho, de gente que queria ver com o avô, de gente que queria neto com o avô, pai, gerações juntas, amigos. Gente lembrando o pai que morreu e não pôde ver. Gente que morreu e não pôde ver. Amigos que perderam, amigos que gostariam que estivesse ali. Então, assim, é o gol mais importante da história do Flamengo. O gol do Gabriel contra o River Plate. O Flamengo foi campeão do mundo, 3x0. O Flamengo ganhou do Cobrelo, a primeira libertadora. Mas o gol, na minha humilde opinião, mais importante da história do Flamengo é o segundo gol do Gabriel contra o River Plate. Quando tu vê que ele tá claramente atrás da linha da bola, cara, chorei pra caralho. Tanto é que quase que eu não vi o gol do 2x1, Guilherme. Quase que eu não vi. O River começou a sentir um pouco cansaço. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve uma chance primeira com o Gabi que o cara trava. Isso. O cara trava ali, praticamente dentro da pequena área. Tem uma que eu arrasco a tempo com uma bicicleta. Isso. E a gente falou, ó, tá ficando melhor o jogo. Era um jogo muito trucado, mas foi. É lógico, a gente pensava que ia chegar o gol em algum momento. se eu te falar que a gente iria virar fazer o gol aos 91 e virar aos 93. É isso? É, né? Uhum. Aí eu já não vou... Eu não pensaria isso. Eu pensaria que talvez na prorrogação a gente ganharia. Porque o River já tava praticamente... Quando ele sofre o primeiro gol de empate, eles acabam. animicamente. Normal. É normal. E eu lembro que o Everton chega em mim, né? E a gente acreditou ter uma bola que o Gabi numa situação normal ele iria se explodir ali no campo, falar, xingar. Até um... Ele faz assim, ó. Ele respira e faz calma, né? Parece que ele tava prevendo. E aí ele sai a jogada, ele faz o gol, né? Que é uma jogada maravilhosa do Bruno Henrique, né? O Arrascaeta rouba a bola lá atrás. O Diego dá o primeiro carrinho. O Arrasca rouba a bola, leva, dá no Bruno Henrique. O Bruno espera, o Arrasca passa. Aí vem aquele gol que, pelo amor de Deus... Aí sai o primeiro gol. Aquela euforia no estádio e tudo mais. Só que a gente ali não pode, né? Claro. Tem que ficar controlado, né? Mas eu tava atrás da torcida do Flamengo. Quer dizer, na frente, atrás tava a torcida do Flamengo, né? Cara, eu escutava aquela agonia atrás do meu gol ali. Gritaria, choro, risada, grito de guerra, grito. Era tudo. E nisso, o Everton vem em mim, sai uma bola parada e o Everton vem em mim e fala, Gê lá, segura que eles já estão mortos fisicamente. Vamos ganhar na provocação. Eu falei, beleza. aí, cara, eu dou a bola no Rodrigo, o Rodrigo que dá a bola no Rafinha, o Rafinha dá a bola no Diego. Aí vem aquela jogada que se falar aí vai chorar todo mundo, seu amiguista aí. tá ali, tá ali, tá aí embaixo, aí, ó. O bonequinho, ó o bonequinho. E aí vem essa jogada, né, porque o Everton veio me falar, né, pra eu gastar um pouquinho mais de tempo ali, no caso, que eu não sei fazer isso, né, eu não gosto de gastar tempo, não sei fazer isso. Mas aí o Everton veio e falou, Diego, dá um tempinho aí, né, eles estão mortos, a gente já tá no caminho, tal, não sei o que, vamos dar uma segurada. E na outra jogada, o seguinte saiu o gol, cara. Aí, meu amigo. Cara, mas eu acho que ali sim, eu vou te falar, assim, ali era um estátua de euforia, eu acho que eu nunca, nunca tive na minha vida. Foi um momento assim, foi uma loucura, eu não lembro os últimos minutos, eu só lembro, eu lembro o Jorge pulando igual um louco na beira do campo, o Jorge já não sabia nem pra onde ele apontava, com o que ele falava. Ele deixou o César no vácuo, né, ele empurrou o João de Deus, aí a bola vem em mim, e o Vitinho já tinha entrado na época, né, e aí eu pego a bola, e eu, tá dois a um pra gente, e eu falo, pô, eu vejo só o Jorge apontando pra mim assim, lá na frente, lá na frente, lá na frente, que só o cabelinho dele deixando. Aí, cara, eu falei, eu vou chutar o mais longe do possível, deu um chute, cara, que eu acho que eu não chutei tão forte na Libertadores, chutei ela lá perto do escanteio, do outro lado, cara, que aí é o lance que o cara vai e pisa, é no Vitinho ou no Bruno? Eu não lembro quem é, né, ó Bruno? Quando eu fiz o segundo gol, eu levantei a camisa, mostrei a camisa, e o juiz, pô, o juiz tava estranho, ele não vinha pra perto de mim pra mudar cartão, e ficava me olhando, eu falei assim, eu vou ficar aqui na rataria, até amanhã, é, o jogo vai acabar aqui, ele olhava pra mim, eu virava, e ele não me chamava, não fazia nada, aí eu falei assim, quer saber, irmão, vou ficar aqui, só que quem tava do meu lado lá era o lateral direito do River, me xingando todo, eu fingindo que não tô ouvindo, aí bosta a camisa, aí levanta, aí dança, aí o caralho, o cara falou assim, eu vou te pegar, eu falei, fudeu, ganhamos o jogo, briga, olha o que vai acontecer, só que eu tava vindo de uma expulsão já, então eu fui expulso dois, já logo seguido, eu fui expulso contra o Grêmio, antes de o jogo da Libertadores, algo assim, e na semana a rua, eu falei, pô, o Gabriel vai ser expulso, o Gabriel vai ser expulso, eu não queria ser expulso, e aí fiz o gol, a gente voltou, e eu fiquei do lado do banco já, falei, nem fudendo que eu vou pro campo, porque eu vou me matar lá no cantinho, vou ficar quieto aqui, fiquei aqui perto do banco, sem camisa aí, larguei o jogo, não, larguei o jogo, ah, o jogo rolando, você tava sem camiseta? não, aí voltamos pro meio, o jogo continuou, o jogo continuou, eu fiquei aqui, e o jogo rolando, os caras bolam na área, bolam na área, e eu aqui, eu falei, mano, o Codinho que pode eu já fiz, os dois gols, agora vocês se viram aí, mano, eu fiquei muito feliz de estar lá, porque assim, cara, é a história do esporte acontecendo ali, e porra, imagina se eu tivesse recusado ir pra essa final, e tivesse perdido um dos jogos mais emocionantes que eu já vi, em loco, assim, cara, e aí na hora que saiu o segundo gol do Júlio César, ele desmaiou, cara, sério? o segundo gol do Flamengo, desculpa, ele desmaiou, porque ele não tinha desistido, pô, primeiro gol, sei lá, foi com 87, assim, então, ele falou, não filho, vamos acreditar, vamos acreditar, vamos acreditar, e ele ficou acreditando até o final, ali quando saiu o segundo gol, ele desmaiou, aí ele caiu pra trás, eu segurei ele, aí abracei ele, ele começou a desabafar, cara, ele falou, pô, tô no clube desde que eu era pequeno, e tudo mais, começou a chorar no meu ombro, eu falei, mano, nem sou flamenguista, tipo, pô, vim aqui assistir, lógico, mas assim, acho que eu consegui proporcionar pra torcida flamenguista, uma emoção bem grande ali, tipo, mesmo não sendo flamenguista, acho que eu representei vários flamenguistas ali, que queriam estar no meu lugar, naquela hora. O Gerson até saiu nesse jogo de câmbra, aí nós tava perdendo o jogo ainda, e o Gerson sentou lá, e eu falava, não, irmão, vai dar, eu tenho certeza que nós vamos ser campeão, porque, irmão, automaticamente, pra mim, que tava no Flamengo desde 2016, era um dos mais velhos do elenco, quando você tá perdendo uma final de Libertadores, primeira coisa que vem na... Eu sou uma pessoa muito positiva, eu não sou negativo, mas nessas horas, não tem como, vem a negatividade, aí eu lembro do... da Copa do Brasil, que nós perdemos nos pênaltis, e aí eu lembro da Sul-Americana, que nós perdemos no Maracanã, então são coisas que eu estava, todas eu estava, então eu falava assim, irmão, mais uma, mais uma, e a jogada do Bruno, primeiro tem que frisar, o que o Bruno Henrique fez naquele primeiro gol, né, porque o que ele faz ali, de levar aquela bola, aí ele trava, e leva de novo, e acha o arrasco, o arrasca dá pro Gabi, é uma coisa que não é normal, nem jogadores de altíssimo nível faz isso, o Riquelme falou sobre isso, porque, fala desse lance do Bruno, porque normalmente, eu falo eu, ah, eu vou falar eu, eu pegaria a bola, dava o chutão pra área, mas só que eu vejo na Europa, jogadores que, tão desespero, igual agora o Borussia Dortmund, precisava ganhar, você pega os caras, é chutão pra área, não tem mais o que fazer, e o Bruno ali, ele pega, trava, dribla o cara, e acha, e acha o arrasco, então ali, tem que frisar isso, o que ele fez ali, foi uma coisa surreal, porque se a gente ficasse dando, só o chutão pra área, e cruzar a menina, não ia ganhar o jogo, aí achamos, quando ele faz aquele, quando o Gabi faz o primeiro gol ali, aquela comemoração, e tipo, e no banco, eu saí correndo, eu comemorava, mas eu ficava travando, porque eu pensava assim, será que não tá impedido, porque fez o gol muito sozinho, será que não tá impedido, irmão, depois daquilo, esquece, acabou, pão, o Diego foi lança, sai o segundo gol, irmão, quando sai o segundo gol, é o que você falou, mano, a torcida não chegou a vibrar, não tinha muita coisa, porque os caras não acreditavam, ainda tava comemorando do primeiro gol, caralho, foi a explosão do primeiro gol, e nós também não acreditava, e o Mister ainda ficou bravo, que o Gabriel foi expulso, depois disso, ficou bravo, ficou louco, ficou maluco, porque não sei o que, mas ali já não, acho que o pior foi esse, né, que tu tava lá já, caralho, vai dar ruim, quem não pensou é mentiroso, vai dar ruim, só que a gente começou a jogar, o Everton Ribeiro começou a jogar pra caramba, aí o Fabio começou a jogar, mas, pô, quem não pensava isso, o River metendo a porrada, não dava falta, não dava nada, um calor danada, vai dar ruim, e quando começou a criar a chance, segundo tempo, as bolas passando assim, aí fala, aí tu fala, pô, não vai ser hoje, aí fizemos o primeiro, vai ser agora, agora vai ser, só que foi muito rápido, não esperava, vamos pro espelho de jogo, provocação, não sei o que ia ter, e vamos ganhar lá, se manter no jogo, tá ligado, pô, aí no mesmo lance, a gente tava comemorando aí, da verdade, eu não lembro, pô, eu só vejo por vídeo, A julgada, né? Eu não lembro, pô, É mesmo? Não lembro, tava comemorando, porque eu lembro que a gente saiu correndo, era eu, tudo, a gente saiu correndo, que a torcida falou, eu não tava mais pela direita assim, saiu correndo, gol de novo, e caralho, quer me lembrar de novo, não viu o segundo do lugar? não, pô, não lembro, eu te juro, eu não digo, mas é silêncio, tipo, pouca gente comemora aquela loucura, choro é, pô, é loucura, eu chorei, nunca choro pra nada, pô, comecei a chorar também, mané, falei, caralho, é, foi corredido, o sentimento, viu o Mister ali, também que era o maluco, se mantinha numa poxuí, foi estranho, todo mundo chorou, pô, vê que todo mundo se joga no chão, começa a chorar, aí depois comemora, e por isso que todo mundo comemorou daquele jeito, choramos pra caralho, velho, eu não tinha noção, eu imaginava que seria um grande jogo, que seria um jogo duro, imaginava que o Flamengo poderia vencer o jogo, mas não imaginava daquela maneira, é, é, com a atuação do Flamengo ali, eu imaginava o seguinte, cara, dá pra empatar o jogo, eu acho que dá pra empatar, e eu já tava me preparando mentalmente, pra uma prorrogação, eu achava perfeitamente possível, uma prorrogação, eu acho até que eu consegui passar isso, através das palavras ali na, na transmissão, mas não imaginava que aconteceria, tanto é que, um dos lances da narração, que você falou que foi espontânea e tal, é o meu espanto, quando a bola vem chegando na área, e o Pascoal tá comentando, e aí eu interrompo o Pascoal, e aí eu falo, iiii, 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 olha a virada Gabriel, incrível, incrível, e a pressão aí, iiii, iiii, olha a virada Gabriel, incrível, incrível, toca a música, é gol do Mengão, gol, gol, épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo, eu só acredito, eu só acredito, porque estou narrando, quem foi que disse, um dia, que o Flamengo não tem tradição, na Libertadores da América, se não tinha, tem a partir de agora, Gabriel Barbosa, o Gabigol, na galeria dos imortais, o Bruno Negros, um time abençoado por Jesus, totalmente confiante, depois de um certo tempo do jogo, eu não tinha dúvida de que o Flamengo ia empatar, o River cansou muito depois, não tinha dúvida, não tinha dúvida, que o Flamengo, o River, entrou em campo, não para jogar, para não deixar o Flamengo jogar, e você, quando não tenta, quando tenta não deixar os outros jogarem, você cansa mais rápido, e aí ele foi obrigado, com o time que o Flamengo começou a dominar, 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 uns 20 minutos do segundo tempo ali, o Flamengo dominava tranquilamente, o cara foi obrigado a tirar peças, as chaves, e não tinha reposição, e não tinha reposição, para fazer aquilo, e os outros que entraram, não faziam o que o outro estava fazendo, eu esperava o empate, te juro, vai para a prorrogação, o Flamengo vai ganhar, e o meu pensamento era esse, nem precisou, agora, aquele segundo gol, aí realmente foi assim, que fechou o caixão legal e tal, mas aquilo eu não vou te dizer, que eu não esperava, realmente não esperava, mentira, ninguém pensava isso, que a gente ia virar o jogo, nunca, a gente estava brigando, brigando, porque os caras dominaram a gente, a única coisa que foi, se nisso, que aí entra a mão do Jorge Jesus, que você perguntou, se ele era, mudou mesmo, sabe o que aconteceu, aí onde você vê o dedo do treinador, perdendo o jogo, o River muito melhor que a gente no primeiro tempo, ele falou assim, eu não esqueço, não vamos mudar o nosso jeito, continua na mesma pegada, o cara não esquece, o Diego Alves, saindo do Vechar, ele falou uma resenha assim, ele falou, acredita, vamos que os caras vão cansar, eles não vão conseguir jogar assim, eu acho que foi o Diego, acho que foi o goleiro, acho que o Diego Alves falou isso aí, cara, não esqueço, falou assim, vai, eu guardo bem as coisas, vamos continuar que os caras vão baixar o ritmo, mas baixar o ritmo, de beleza, mas assim, vai perdendo o jogo, vai desarrumando, você quer fazer o gol, vai indo pra frente, vai indo, e nessa parte o Jorge Jesus tinha o braço dele, a mão dele, por quê? Vê o jogo, quando nós contra o River, nós não desarrumamos em nenhum momento, nós perdendo o jogo, o nosso padrão de jogo, a nossa defesa, o nosso sistema de jogo, foi até o final mesmo, nós não desarrumamos, cara, é o último minuto, eu falei, mano, eu só não acredito, aí você dá aquela loucura, você começa a olhar um pro outro, os caras olhando pro centro, todo mundo assustado, aí, olha que sai o gol ali, aí, bom, aí o negócio virou, a gente acreditava, que a gente podia empatar, acredito, acredito, ganhar o jogo era muito difícil, a gente queria fazer um gol, pra levar a prorrogação, né, aí a gente, vai, vai, sai o gol, aí, ele dá um, né, dá uma, dá uma, que loucura, uma desação de, caramba, velho, eu consegui pra não empatar o jogo, mas agora pensar que você ia virar logo em seguida, aí, loucura, é, o jeito que foi, é o melhor, não, não tem jeito, você ia falar assim, pô, já vivi umas viradas, já vivi uns momentos embaçados, velho, pô, o gol da Champions League foi no último minuto do Robin, entendeu, e, o Robin tinha feito, tipo assim, ali naquele momento ali, a Champions, velho, que isso, no último minuto, a bola sobra pra ele, então, encaixa, mas daquele jeito ali, perdendo o jogo, o jogo tá empatado, que eu joguei pelo bar, tá empatado, e agora, aquele momento ali, era um, mano, justamente o Gabriel, o Gabriel não tinha feito nada no jogo, o cara tá marcando ele em cima, marcando ele doído, velho, não tinha conseguido fazer nada no jogo, aí entrou o atacante, na hora certa, ele é moleque iluminado também, velho, esse moleque é muito ídolo, tem jeito, é jogador de decisão, jogador de jogo grande, né, então, assim, aí, sobrou pra ele ali, filho, ele já tinha feito gol pra caramba, naquela temporada, então, né, sobrou pra ele, agora, no segundo gol, a gente já tava, aqui que a gente tava caminhando pra quê, porque era o nosso papo dentro de campo, filho, vamos segurar agora, porque na prorrogação eles vão morrer, nem precisou, jogado a bola sai lá, o Diego já no Rodrigo, o Rodrigo cai, toca a bola pra mim, eu dou a bola no Diego, no meio, e o Diego, lança, acho que esse é o Rodrigo que dá a bola pra mim, sim, aí o Diego vai, e o zagueiro cabeceia errado, e cai no pedaço do gol, é, tipo assim, é loucura, loucura, aí você pega até o Cevala Carimon, é, a gente, guarda no coração, porque tipo assim, a gente viu ali, aqueles últimos momentos ali, batendo pro gol, você olhando pra torcida ali atrás ali, pô, os caras, tipo, nego ajoelhando, e, loucura, eu olhando pro cara do meio time, Diego, o Felipe, já, pô, tudo nego velho, jogaram tudo na Europa, jogaram no final de Champions League, os caras tudo, Diego Alves, os caras tudo ali, os caras tudo tipo, eu falei, caralho, é, ganhou, como campeão velho, aí os caras tudo chorando, e aí nós vamos embora e tal, o Rodrigo também do lado, maneiro, foi show de bola, mas momento assim, bom né velho, momento, momento, que pra gente guardar assim, momento antes da conquista, ia ser legal, ainda bem que, assim, é, é, é legal você marcar né, por onde você passa a ser ganhado. E se eu falar o meu testemunho agora, sobre essa final, cara, eu lembro de cada detalhe, juro por Deus, eu estava assistindo esse jogo sozinho, sozinho, a mãe estava fazendo alguma coisa na cozinha, e eu, peguei minha camisa do Flamengo, coloquei entre minhas mãos, e fiquei em mãos de oração, segurando a camisa, esperando sair algum gol, eu acreditava que saia, que ia sair o gol do empate, mas eu da virada, também nunca imaginei, que eu ia conseguir, que o Flamengo ia conseguir virar aquele jogo, foi inacreditável, mano, eu xinguei muito, xinguei muito, xinguei muito, xinguei muito, xinguei muito, é, no meu perfil do Instagram, tem, os stories eu xingando, depois que acabou o jogo, depois que acabou o jogo, foi o que eu mais xinguei ainda, agradeci, fiquei de joelho, meu Deus, eu fiquei, eu fiquei maluco, nem estava acreditando naquilo, que aquilo estava acontecendo mesmo, foi o jogo que vai ficar eternizado, eu marquei essa data, no meu perfil do Instagram também, irei fazer uma tatuagem também, porque foi uma final histórica, foi uma final que, eu sabia que a gente poderia ganhar, mas ter tomado aquele gol no início ali, e, eu acreditava no empate, mas a virada, meu Deus, como todos os jogadores falaram aí, e fosse para falar, ah, a gente vai virar esse jogo, ninguém acreditava nesse jogo, que poderia, a gente, eu acreditava que a gente poderia ganhar, quando colocasse mais, na prorrogação, tivesse colocado na prorrogação, eu acreditava também, que o Flamengo viraria aquele jogo, os caras estão cansados, o Flamengo está mais, o Flamengo tinha colocado sangue novo, os caras já tinham tirado os pilares dele, e, nossa, mas aquela jogada, Bruno Henrique, e essa nação, e, e, e olha o Gabriel, incrível, incrível, toca, música, é gol do Flamengo, vai ficar internizado, eu, já falei muito, que eu ia fazer tatuagem do Flamengo, sobre isso, ainda não fiz, eu vou fazer na minha panturrilha, estou esperando criar coragem, de ter dinheiro para mim fazer, mas, essa final foi incrível, nunca, 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 nunca vou esquecer, pode ter outras, teve a de 2022, o Flamengo foi campeão, acho que foi o Flamengo, né, mano, foi muito, não foi igual 2019, mas, mas foi uma final incrível, o Flamengo pode ganhar outras, eu posso ver outros títulos do Flamengo, eu posso ver Copa do Mundo, não vai, não vai, não vai, ser maior que essa 2019, incrível, eu posso ver o Flamengo, eu posso ver o Flamengo,